Como diminuir e aumentar a DPI do seu smartphone Motorola que tem o Android 11 ou Android 10? Então esse vídeo pode valer e dar certo para você que tem o Android 11 ou Android 10 no seu smartphone Motorola. Estou aqui com o Moto G9 Power, que já está no Android 11. E lembrando que estamos falando de DPI, então se você não souber utilizar corretamente, pode dar ruim para o seu smartphone e eu vou te explicar também o porquê durante o processo aqui do passo a passo, beleza? E se você quer acompanhar, se inscreve aí, compartilhe geral e vamos ao passo a passo. Olha só, primeiro você precisa ativar a opção de desenvolvedor. Você vem em configurar, volta a sua tela, olha só, rola até embaixo. Clica sobre o telefone aqui, rola até embaixo novamente. Clica aqui no número da versão cerca de 5 vezes, olha só. E aí agora vai aparecer, agora você é um desenvolvedor, beleza? Feito isso, você volta aqui, clica aqui em sistema, clica aqui nesse negócio aqui, avançado. E aqui você vem na opção de desenvolvedor. Agora você vai rolar até encontrar menor largura, né? O nomezinho até menor largura. Olha só aqui, ó. Tá aqui, menor largura que a DPI do seu smartphone. De fábrica, o meu vem com 411 de DPI, beleza? Então, como que faz para diminuir e aumentar? É simples. Como está aqui 411, você pode colocar 100 a mais e é o aconselhável. Nunca ultrapasse esse valor porque você pode levar o seu smartphone para aquela tela de hard reset e você não consegue mexer até que você restaure o seu smartphone de fábrica completamente. Então, o aconselhável é que se você está aí, no caso, com a menor largura de fábrica 400, você aumenta ali só até 500 para você não ter essa dor de cabeça, né? E no caso, para diminuir também, né? Se no caso está com 400, diminui ali o mínimo, né? Também para 300 ou ali, 350 já é o suficiente. Então, olha só. Vou aqui mostrar para vocês. Aqui está 411. Vou colocar aqui, no caso, 500. Olha só. Vou colocar aqui 500, né? Então, você aplica. Olha só. As letras ficam bem menores do que é de costume. Vocês podem perceber aí que realmente fica muito legal. Eu realmente acho bem bacana essa função. Só que eu não utilizo muito. Mas, olha só. Agora eu vou voltar aqui. Está em 500, né? Mas vou voltar para o 411, que é o que veio de fábrica. Então, está aqui. Olha só. As letras aumentaram de tamanho também. Lembrando que essa função pode ajudar para quem gosta de jogar alguns jogos, né? Que, no caso, funcionam bem também. Então, olha só. Está aqui 411. E eu posso diminuir, no caso aqui, olha só, para 300 e... Vamos lá. 350. Olha só o tamanho da letra que fica bem grande. Realmente fica bem grande. Mas, você pode clicar aqui novamente e colocar o que estava de fábrica, né? O meu é 411. Beleza? Então, pessoal. Esse vídeo aqui é um vídeo informativo de como, né? Que você coloque aí a DPI para mais ou para menos no seu smartphone Motorola. E eu espero que tenha ajudado você. Se você gostou, dê um joinha. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima. Lembrando que você deve tomar cuidado. Sempre, sem a mais ou sem a menos. Beleza? Então, valeu e tchau, pessoal. Tchau, pessoal.